Boa noite pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E você aí, nunca foi no Allianz Parque? Pois bem, pode ser a sua oportunidade, nosso amigo aqui Flávio Henrique Fabre Lima está sorteando ingresso aí, um ingresso para uma pessoa que nunca foi no Allianz Parque. Então pode ser a sua oportunidade, o link eu vou deixar aqui na descrição, mas é o seguinte, só vai poder participar aquele que nunca foi lá no Allianz Parque. Ele vai olhar o perfil de cabo a rabo aí do ganhador, então comenta lá, fala vindo o Insta Verde. Os pré-requisitos é o seguinte, nunca foi no Allianz, sua chance pode ser amanhã. Vou sortear um ingresso para o jogo da Copa do Brasil. Para participar, deixe o comentário abaixo. Requisitos, nunca ter ido no Allianz Parque. Observação, eu sei muito bem quem vive lá, então sem enganação, risos. E irei fuçar o Face todo para ver se a pessoa realmente nunca foi. horário, meio-dia. Ele vai sortear meio-dia, então comenta lá, fala que veio aqui do canal, vai ser muito legal ver alguém aqui do canal ganhando. O ingresso é para o Superior Norte, lembrando que o Palmeiras enfrenta amanhã o Botafogo da Paraíba, às 7h30 da noite. Então galera, vai lá, link na descrição. Boa sorte para vocês, boa noite a todos aqui do canal. Para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima e valeu!